E aí rapaziada, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês Pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês como apertar a corrente aí de qualquer moto O pessoal pensa que é fácil, mas não é não, pessoal Se não souber apertar aí, a roda fica desalinhada e como é no pneu Beleza? Eu vou estar ensinando essa super dica aí a vocês aí Eu estou com uma fãzinha aqui, 160 aqui, 2018 Vou usar uma chave aqui de 22 milímetros Aqui ó, para afogar a roda Eu vou usar uma chave aqui de 10 e uma chave de 12 milímetros Beleza? Para a gente poder apertar a corrente Ó A gente está só Primeiramente tudo, pessoal, tenho que mostrar para vocês aqui Vocês vão ver, pessoal Que tem uns cortinhos aqui Esses cortinhos tem dos dois lados, pessoal Esses cortinhos é para regular Quando vocês for apertar, regular a corrente Vocês tem que deixar Esse ponto aqui, esse cortadinho aqui Tem que deixar dos dois lados igual Aqui ó, um, dois, três, quatro Está no quadro e um pouco Está vendo? Do outro lado está a mesma coisa Eu vou mostrar para vocês aqui, beleza? Aqui pessoal, do lado desse capotor aqui Nesse lado também tem uns pontinhos aqui, está vendo? Olha aí Vocês podem ver que estão até um pouquinho desalinhados aqui Ó, tem um cortinho aqui nessa chavetinha aqui Ó, um cortinho aqui E tem uns pontinhos de marcação aqui Ó, esses são os pontos E tem um corto na chaveta Esse cortinho na chaveta Vocês tem que deixar igual Esses pontinhos aqui Ou então um pouquinho passando Só que tem que deixar dos dois lados igual Beleza? É, vamos folgar aqui Esse parafuso aqui Para funcionar essa porca Que é uma 22 Peguei ali Vou mostrar para vocês aí no começo do vídeo E vamos começar Afogar E regular A corrente Primeiramente Vamos Afogar aqui Foguei Aqui, ó Vamos ver que está em Está no Nos pontinhos aqui Está no Um Dois Três Quatro E um pouquinho Beleza? Vou dar um zoom aqui Vou mostrar para vocês direitinho Olha aí Olha o corte na chaveta que tem aí Desse do lado E desse também Olha aí Vocês vêm aqui E vão vendo A regulagem da corrente aqui Com a mão Com a mão Com a chave de fenda Pode ser Tem para ver lá Essa minha aqui Não está muito folgada Aqui, ó Eu só vou dar um apertinho Mais ou menos Para dar uma esticadinha Mais A gente vai usar aqui Uma 12 menina Aqui, ó Tem dois parafusinhos aqui Tem uma Uma 10 E uma 12 Vamos destravar Esse parafuso aqui Esse 10 aqui, ó Destravei aqui Aí a gente vem aqui, ó Com a 12 menina Com o parafuso Aqui, ó E vai esticando aqui, ó Apertando o parafuso Ó A corrente vai se esticando Ó Ó Já teve assim, ó Tá boa Pronto Aí aqui, ó Tem que colar os pontinhos aqui Que estão aqui, ó Um Dois Três Quatro E um pouquinho Aqui, ó O corte da chaveta aqui, ó Esse cortinho aqui, ó Corte um pouquinho Aí do outro lado A gente tem que deixar igual também, pessoal Beleza? Vamos apontar agora Vamos ver como é que está aqui Aqui, ó Tá um Dois Três Quatro E um pouquinho Quer dizer, está passando aqui Tá vendo, ó Não pode passar É o que a gente vai fazer Vamos folgar aqui, ó Vamos folgar Caso aqui Pode bater o pneu um pouquinho Ó Vai voltar, ó Aí, ó Pronto Agora ficou certo, ó Quatro E um pouquinho aqui, ó Tá vendo, ó Ó o cortinho aqui, ó Do outro lado é a mesma coisa Vamos ver lá Do outro lado Aí, ó Vendo aí, ó Um, dois, três, quatro E um pouquinho O corte aqui Beleza? O que é que a gente vai fazer logo? A gente vai pegar E vamos apertar Logo aqui, ó Com a vinte e dois logo Apertar Dá um apertinho Legal Que você sabe que está bom Pronto, apertou O que é que a gente vai fazer agora? Vamos travar Essas porcas aqui Desse lado está ficando porca Depois eu vou colocar Mas dá para travar mesmo, gente Olha Travei aqui E vamos travar aqui também Olha como ficou a corrente Ficou boa Dá acessando um pouquinho de óleo Mas o óleo eu vou colocar depois Deixa que a corrente está boa Está corrente Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí Se puder compartilhar Deixa um joinha Se inscreve no canal A gente está agradecendo de coração Beleza, galera? Valeu e tudo de bom para vocês Valeu, galera Fãzinho aí 160 160 E aí E aí